Furio A morte é o mar constante E o rabo é o mal a dominar Os encerrados do amém Levantam-se para contemplar Todas que se extraem o mundo Da terra mulher a dominar Furio 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 A morte é a sua Furio 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 A morte é o mar Furio 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 As coisas chamadas mudaram A vida será sempre um prazer Mas tem mais custos e angústrias Que sabe, homem, desubrar o mundo Fumilhar, fumilhar Que sabe, homem, desubrar Fumilhar, fumilhar Fumilhar Fumilhar, fumilhar Fumilhar Tchau, tchau.